Mas enfim, pra mim é um rifle de assalto, acho que pra muitos outros jogadores de Fortnite, é uma arma bem queridinha, né? Porque, pelo menos era, não sei agora como é que era, mas era o rifle favorito de todo mundo, né? Porque ele realmente era muito forte, principalmente o Epic e o Lendário, né? Então, tem isso também, né? E é uma arma queridinha, tanto por ser forte, mas também porque é uma arma que... É uma arma que permaneceu muito tempo no Fortnite, né? Ó, caímos aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o escudo também, a poção de escudo. Então, acho que isso conta muito, sabe? É uma arma queridinha, tanto por ser forte, entre os jogadores, né? Queridinha entre os jogadores, tanto por ser forte, quanto por ser uma arma muito clássica do jogo, né? Olha só. E aí Tchau.